O programa Coruatá na TV veio à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Coruatá em busca de informações sobre o desaparecimento e achado do corpo de um homem no Igarapé do povoado Cigano do Israel, zona rural de Coruatá. A informação é que a vítima foi identificada como Raimundo da Conceição Silva, mais conhecido como Cristiano, de 34 anos, morador da Vila Vavá. Informações que foram colhidas pela nossa equipe, o Cristiano saiu de casa no começo da tarde da última quinta-feira para pescar no Igarapé da Cigana. Foi na companhia de outras pessoas, mas chegando no local ele se afastou dos amigos e desde então não foi mais visto. Aí começou uma grande caçada naquela região em busca de Cristiano. A mobilização foi tanta que até uma equipe do Corpo de Bombeiros veio à zona rural de Coruatá ajudar nas buscas, mas Cristiano só foi encontrado na tarde de sábado lá no Igarapé do povoado Cigano. O homem já estava morto. Toda a documentação, os assuntos colhidos, as informações com pessoas que conheciam o Cristiano foram tudo documentado e está aqui agora na Delegacia de Polícia. Essas são as informações. Coruatá, no final de semana, registrou uma morte por afogamento. Obrigado. Obrigado.